Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Demilos, campanhas 19 de 2024 e 1 de 2025. Vamos ficar por dentro de toda a revista. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí todas as informações, tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo e se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Vamos então conferir toda a revista. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto